Defenda o site de plantas O site de plantas Boa! Boa! Acho que tem resíminha aqui, velho, que dá... Tô marcando a base deles. Tem mais um. Eu vou dar foto, por segundo. Ah, porrito, porrito. Já é pra ir botar porrito, mano. Eu não sei se esse é só pra ficar superado, não. Que isso? Nossa, que maluco, velho. Os outros tá, tipo, 10 no máximo. Desculpa, Tém, você tem que ser, porra. Eu não sou pra ficar tudo... Tá bom. Você sabe passar, Hector? Nossa, eu liberei quase cinco as miras, velho. É isso aí Tá bom Eu já coloquei 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 Calma, eu estou marcando Eu acho que Calma, eu estou marcando Mais? É para desmocar, tentar me arrasar Sim, desmonteiro Desmonteiro? Mostra de bala Boa, vem Vai, retura Bala? Eu já vi o todo É É, caixa abaixo O que? O que? Ai o Tiz Foi Você já papá copolente? Foi que eu både Festa Agora Festa A